Então, muito boa noite. O nosso amigo é o nosso amigo artista Farazão. Hoje estive aqui na sociedade de Pujar Margaria Alverquense, no lançamento do seu disco. Qual disco? É um disco que mostra o trabalho que eu tenho estado a fazer em Inglaterra, fundamentalmente para a comunidade portuguesa. Nesse sentido, é um disco que tem principalmente música de outros artistas, portanto, o que se chama Discover's. E tem um original que foi escrito pela Soledade Martinho Costa, que me deu esse privilégio. E que é um pouco, esse original é um pouco a chamar à imigração, portanto, chama-se Renascendo. E ao fim, ao cabo, fala de alguém que teve que sair daqui para procurar uma vida melhor. O CD em si tem música muito variada, porque é exatamente aquilo que eu faço por lá também. Portanto, eu faço um bocadinho de tudo, em termos musicais. Em termos de género, tento agradar um bocadinho a todos. Desde o favo, aos chutes e pontapés, a alguma música inglesa, que também estou em Inglaterra, também tenho que respeitar, como é lógico. Alguma música espanhola, porque por acaso não está integrada. Mas, fundamentalmente, dar um bocadinho de tudo, dar um bocadinho a cada pessoa. Portanto, tentar fazer um espetáculo diversificado, em que posso dar um pouco, diferenciar, portanto, um bocadinho, às pessoas, daquilo que elas gostam. Portanto, em termos diferenciados por um bocadinho. Eu sei que o Nuno Frisão conheço-o já desde pequenino, pequeno alberca, muito pequeno mesmo. Foi sempre um rapaz muito dedicado, muito sossegado e que, pela força das circunstâncias, o mundo dos jovens teve que ir para fora, não é? E migrou. Está na Inglaterra. Para ser honesto, eu, quanto fui, nem tinha a vida muito mágica. Fui à procura de algo mais, a procura de uma vida melhor, mas não queria que o que fosse mal. No entanto, ainda bem que o fiz, porque um ano, quando regressei a seguir, a empresa onde eu trabalhava tinha sido absorvida por uma multinacional e as pessoas tinham sido despedidas. E a minha parceira, a minha esposa da altura, também um sítio onde ela trabalhava, também tinha fechado. Portanto, nós até estávamos numa circunstância relativamente favorável, porque nós tínhamos uma vida relativamente bem organizada. Portanto, acabámos por ir, não por necessidade, mas há para a procura de facto de alguma coisa melhor, mas ainda muito fomos, porque as coisas depois aqui ficaram muito pior. Portanto, o que hoje trouxe cá, veio de propósito da Inglaterra, isto é, para quem está a ouvir, ver o significado dos nossos artistas portugueses, assim como o nosso Anunfrazão, deslocou-se ontem, veio da Inglaterra, de propósito, em espírito de solidariedade, pelo nosso amigo Luís, precisa de uma cadeira e precisa de ajuda. Ainda bem que aqui no Facebook, vai ouvir quem possa ajudar o nosso amigo Luís, aqui em Alverca, e, portanto, o Anunfrazão veio de propósito fazer aqui um espetáculo, aqui nessa cidade, portanto, o Anunfrazão, e só fica bem em sentimentos, que é um miúdo que precisa de ajuda, como muitos outros, mas este em princípio, onde está englobado o futebol, o clube da Alverca, que tem sido um grande obreiro para que este menino tenha uma cadeira. Não sei, hoje veio aqui com a sua equipa, eu acho que Deus está consigo nesse aspecto. Em relação à Alverca, eu acho que a Alverca também o deve muito a si, porque nasceu aqui, cresceu aqui, e gosta de ir aqui, e realmente isto é de louvar. Agora, só me resta dizer-lhe, esta entrevista irá para o Facebook, ou para o Youtube, onde eu tenho posto grandes artistas, que passam a equipa que virá a Mónica, só se eu não puder, e eu ponho, o Anunfrazão também está, o Anunfrazão também vai ficar nessa carveira. Agradeço por tudo que é divulgação, é positivo, como é hoje. Pronto. E pronto, eu não podia deixar de lançar o CD na minha cidade de Natal, basicamente. Portanto, temos aqui... Não é uma cidade de Natal, mas quase a cidade onde eu cresci, mas que eles põem, mas vivi sempre por aqui. Pronto. Muito obrigado, sim. Obrigado.